Mais uma banda de Barcelos anteceder um dos cabeças de cartaz, desta vez Sirene, é um orgulho para vocês? Sim, sim, é um orgulho. Para nós é o segundo ano que tocámos neste festival. Claro que foi com orgulho que recebemos o convite para tocar aqui outra vez. Portanto, segundo ano, vocês tocaram ano passado ou há já anterior? Nós tocámos mesmo no início do festival, foi o primeiro ano. Portanto, notam grande diferença? Tem, tem. O festival tem vindo a crescer de ano para ano, cada vez as condições são melhores e tudo. O número de bandas também tem aumentado, a internacionalidade do festival também, para vocês também é uma boa fonte de promoção. Sim, sim, eu não conhecia o festival, é a primeira vez que estou a tocar com o Shaman's of Rock. E não é nada. Obrigado a vocês, porque... Vem direto ao ponto de Itália para praticar conosco. Vem falar italiano à câmera. Vem falar italiano. Parlo italiano, então. Eu ringrazio, eu ringrazio o Portogallo, muita oportunidade de música. É a primeira vez que vengo aqui a suonar, depois de ter inciso o CD com eles. Um abraço, tchau. O que aprende o CD de GSM? Em português, agora falo português. Acho que está fixe, está muito fixe, bom organizado, não sei como foi os anos passados, mas pronto, curti bué. Curtiste bué, agora em inglês, para isto é multilinguas. Multilinguas. O que é que achas em termos de GSM, em termos de... Estávamos a falar de crescimento do festival, vocês que já estiveram no início, veem que festival tem crescido? Tem, tem crescido de ano para ano, de ano para ano tem crescido, quer a nível de condições e mesmo qualidade de bandas e tudo, eles estão lá para estar bem, estão no bom caminho. Para vocês obrigada, boa sorte também para a vossa carreira, obrigada.